Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal de resumos de séries. Hoje vamos falar sobre o sexto e último episódio da série Obi-Wan Kenobi, lançada em 2022 no Disney+. No episódio anterior, vimos Obi-Wan enfrentando Darth Vader em um duelo épico e resgatando Leia. Vamos mergulhar nos eventos emocionantes e o desfecho desta incrível série. O episódio começa com Obi-Wan e os resistentes fugindo do Império. A situação é desesperadora, com Darth Vader e os Inquisidores em seu encalço. Obi-Wan percebe que, para garantir a segurança de Leia e dos outros, ele precisa confrontar Vader uma última vez. Determinado, ele decide se separar do grupo e atrair Vader para longe. Obi-Wan se dirige a um planeta remoto e envia uma mensagem desafiadora para Vader, que prontamente aceita o confronto. Enquanto isso, Leia é levada para um local seguro pelos resistentes, sob os cuidados de Tala e Kinlanvus. O confronto entre Obi-Wan e Darth Vader acontece em um cenário desolado e épico, com ambos os guerreiros se preparando para a batalha final. A luta é intensa e cheia de emoção, com Obi-Wan utilizando toda a sua habilidade e experiência para enfrentar Vader. Os sabres de luz cruzam-se em uma coreografia impressionante, enquanto os dois trocam palavras cheias de dor e ressentimento. Durante a batalha, Obi-Wan consegue encontrar uma nova força interior, lembrando-se dos sacrifícios feitos por seus amigos e da responsabilidade de proteger os inocentes. Ele se levanta com uma determinação renovada e consegue desferir golpes precisos, abalando a confiança de Vader. Vader, por outro lado, é consumido pela raiva e pelo desejo de vingança. Ele luta com brutalidade, mas a habilidade de Obi-Wan e sua conexão com a força começam a prevalecer. Em um momento crucial, Obi-Wan desarma Vader e tem a chance de acabar com ele. No entanto, ele escolhe mostrar misericórdia, deixando Vader ferido, mas vivo. Obi-Wan se afasta, deixando Vader em um estado de frustração e fúria. Ele percebe que a luta contra o Império não pode ser vencida com ódio, mas com esperança e resiliência. Obi-Wan retorna ao esconderijo dos resistentes, onde é recebido como um herói. Enquanto isso, Leia é levada de volta ao Deraan, onde é recebida por seus pais adotivos, Bail e Breha Organa. Ela agradece a Obi-Wan por salvá-la e promete continuar lutando pela justiça e pela liberdade na galáxia. Obi-Wan, emocionado, vê em Leia a força e a determinação que definem os futuros líderes da aliança rebelde. No clímax do episódio, Obi-Wan retorna a Tatooine para vigiar Luke Skywalker à distância. Ele encontra Owen e Beru Lars, garantindo-lhes que continuará a proteger o menino. Em uma cena tocante, Obi-Wan observa Luke de longe, sabendo que um grande destino aguarda o jovem Skywalker. O episódio termina com Obi-Wan encontrando um lugar isolado no deserto, onde ele pode meditar e se reconectar com a força. Em um momento de serenidade, ele sente a presença de seu antigo mestre, Kigong Jin, que o guia e oferece palavras de sabedoria. Este sexto e último episódio de Obi-Wan Kenobi entrega um desfecho emocionante e satisfatório para a série. A atuação de Eva McGregor é excepcional, capturando a jornada emocional de Obi-Wan desde a desesperança até a renovação. Hayden Christensen também se destaca como Darth Vader, trazendo uma profundidade trágica ao personagem. A direção e a cinematografia são impecáveis, com cenas de ação visualmente impressionantes e momentos de introspecção emocionalmente ressonantes. A trilha sonora complementa perfeitamente a narrativa, intensificando a atmosfera e as emoções dos personagens. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o episódio final de Obi-Wan Kenobi e o que você achou do desfecho da série. Qual foi sua cena favorita? E como você acha que a jornada de Obi-Wan impacta o universo de Star Wars? Vamos discutir nos comentários.